Olá, eu sou o Vlad aqui do PP Show e hoje a minha amiga Flávia Terzi vai trazer para vocês um projeto muito legal. É um marcador de livro feito, adivinha com o que? O material que ela mais gosta de trabalhar, rolhas. Um material bem fácil de você conseguir e ter um efeito bem legal. Vamos lá? É com você, Flavinha. É isso aí, Vlad. E hoje quem vai trazer uma dica super legal de reciclagem é a nossa amiga Flávia Terzi. Flávia, tudo bom? Tudo bom, Pri? É isso mesmo. O que temos para hoje? A gente vai fazer um marcador de livro com rolha. Eu gosto bastante dessa parte de reciclagem. Eu acho que a gente acaba pedindo para os amigos, eu tomando alguns vinhos em casa, sobram muitas rolhas. Aí é bom, né? É a melhor parte. É mais um motivo, né? A melhor parte. E aí a gente tem um monte de coisa legal que dá para a gente fazer com essas rolhas, né? Está chegando o Natal, quis fazer uma espécie de marcador de livro, que também pode servir como uma decoração, ó. Nossa, que ideia legal, Flávia. Mostra aí para a gente no livro, que a pessoa já pode usar no livro. Porque você pode decorar no Natal e depois a pessoa já leva com o presente, né? Você usa como decoração, né? Na mesa. É, ó. Eu peguei uma garrafa, né? De... Na verdade não é de vinho, é de suco. E aí você dá só um pequeno nozinho aqui, assim, ó. E já fica, olha que legal. E a pessoa leva, além de levar de lembrança, ainda usa como... Já fica na mesa. Pode colocar várias na mesa, já fica bem legal. Legal mesmo. E se você quiser até fazer um dinheirinho também, né? Porque daí você pode vender isso com o presente, colocando uma boa embalagenzinha, né? Ah, sim. Uma boa embalagem sempre valoriza mais ainda. Fica muito legal. Um presente de marcador de livro todo mundo usa muito, né? Então é bem legal. Bom, o que a gente precisa para fazer? Vocês precisam ir em lojas de bijuteria, de miçangas, para pegar o máximo de bolinhas, de várias cores que vocês tiverem, vários tamanhos. Não tem uma regra, você pode fazer um diferente do outro. Aí na pegada do Natal, você está usando as cores do Natal. No verde e vermelho, é. E aí tem esse detalhezinho final aqui que você pode fazer em casa, ou você compra pronto, que tem um nome isso. É, então eu estava tentando lembrar o nome aqui. Tassel, alguma coisa assim, né? Tassel. É isso? Tassel. Com dois S? Eu chamo de franjinha, né? É, né? Aquelas franjinhas da ponta da cortina, né? Eu ia chamar de pompom. Mas é Tassel, isso mesmo. E aí é legal porque ele dá o acabamento final, né? Bom, a primeira coisa, escolha uma rolha que esteja em um bom estado. E aí a gente vai precisar furar essa rolha com furadeira. Você pode usar a furadeira. Eu furei sozinha, na verdade, porque não precisa de muito impacto, nem muita força. Você vai com a furadeira, você vai segurando assim com a furadeira, é super tranquilo, dá para fazer. Se você tiver um pouco de receio, pede para alguém te ajudar. É, com cuidado. Manda furar essas folhas, mas é bem fácil porque a rolha é muito mole, né? E de preferência a rolha de cortiça mesmo, né? Porque hoje já existem outros tipos de rolha que não são tão legais. Aí uma fitinha bem fininha, quanto mais fininha, menor, melhor, né? E a gente vai amarrar essa fitinha com fio de nylon. Ó, passei pelo meio do fio de nylon e vou dar um nó. E aí essas duas pontas eu vou passar por dentro da rolha para eu poder passar... É para passar a fita, na verdade, né? Tem uma medida ou é aleatório? Eu deixei bem grande porque eu não sei o tamanho que cada um quer fazer, mas vamos basear nessa daqui, Pri? Mede aí para mim, para a gente ver quanto ficou no final. No final também, né? Você tem que ver o livro, né? Uns 40 centímetros final. A garrafa que você vai usar, enfim. Mas, ó, tem 40, mas a fita vem até aqui, né? Ela tá por aqui. Então, 60 centímetros. Duas vezes, 1,20 metro. Pode ser um metro, né? Também funciona bem. Aí vai de acordo com a garrafa que você tem, né? O efeito que você quer dar, você vai ficar maior ou menor, né? Aí passo os dois fios aqui. Aí vai passar o fio de nalho e passou a fitinha, tá vendo? Esse daqui tá até muito comprido, vamos cortar um pouquinho? Beleza. Aí aqui você vai enfiando as... Sempre passando nas duas pontas, né? Que a gente tem duas pontas. As duas juntas. A gente vai passando as pecinhas que você quiser. Aí tem que enxergar bem, né, Cláudia? Então, tá numa fase complicada, né? Eu vou fazer que nem o Vlad, eu já tô tirando o óculos, pondo o óculos. Ih, Flávia, sério. Deixa eu diminuir um pouquinho, que tá muito grande. É, fazer o quê, né? Fazer 40 anos é isso. Ah, nem me falha. É põe e tira o óculos o tempo todo. Só aguardando aqui. Mas isso aqui é uma delícia de fazer. Ah, eu imagino, deve ser muito gostoso. É gostoso mesmo, assim, a gente pega um monte de coisinha que tem em casa, pode pôr a criançada pra ajudar, é muito gostoso. Aí você vai passar quantas pecinhas você quiser. E aí, pra encerrar, você vai... Colocar esse daqui, que é a franjinha que dá o acabamento. Eu tenho duas pontas de nylon. E aí eu dou o nó final aqui. Essa é boa de nó, né, Flávia? Ainda bem, né? Por quê? Ah, mas é nó simples aqui, é só apertar bem. É fininho, né? Tem que... Sem o óculos, eu tô enxergando bem. A hora que eu colocar o óculos... Ah, você tem prática também, né? Ah, mas é que daí você vai fazendo vários, né? Aí já pega o jeito. Pronto. Olha que simples, que legal. Tá vendo? Já dá um baita acabamento. Nossa, muito legal. E aí, o que eu fiz? Eu colo a cola quente, pra não ficar soltando. E às vezes a gente vai fazer esse furo na rolha, e a gente não consegue fazer exatamente no meio. Mas eu preciso que visualmente fique no meio aqui, né? Eu vou puxar um pouquinho mais, porque até o nylon fica escondido aqui dentro, tá vendo? Não vê o nylon. Não dá nem pra ver. E aí eu colei aqui pra ficar bem no meio. Uma cola, pouquinho só, mas pelo menos a pecinha fica bem no meio aqui, tá vendo? Da rolha. Deixa eu tomar direito aqui. Mas fica bem no centro da rolha. Então fica mais bonitinho. E aí você coloca algumas aqui na parte de cima também. E aí fica esse acabamento bem legal. Eu dei um nozinho no final, aqui também, pra amarrar. Bom, e aí é ficar fazendo um monte. Até as rolhas acabarem, presente pra todo mundo. De repente colocar num saquinho daqueles de cetim, né? É o organza que fala, né? Eu acho que é um presente muito legal, super diferente. E aí, de acordo com o evento que você tiver, você vai mudando as cores, e aí já tem outra cara, já é outro presente também. Você falou uma coisa bem legal. Às vezes até pra brinde de empresa, isso é muito legal. O fato de você usar rolha, de ser uma coisa reciclada, as empresas gostam muito, então isso funciona bastante, com brinde ou pra um evento. Valoriza bastante, né? E como você disse, eu posso personalizar nas cores do evento. Isso é muito legal. Barato, né? Sem falar que é super barato. Você vai poder cobrar... Rápido de fazer, né, Flávia? Rápido de fazer. Você vai poder cobrar um valor agregado bom pela sua montagem. E eu espero que você ganhe bastante dinheiro aí com nossos marcadores de livro de rolha. Tá certo. Adorei, Flávia. Que bom. Espero que vocês tenham gostado também em casa, né? E aí não esqueçam de dar o like pra gente no vídeo. Curtir, compartilhar. Compartilhar, compartilhar com todo mundo e assistir as próximas aulas nossas, né, Pri? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. É isso aí. Não tem piadinha? A gente gosta de fazer piadinha. Não sei fazer. Você fica conversando comigo assim, eu não tô entendendo. Era com ele, não era com a gente, não. Meu Deus, o cara... Não sei ainda. O que eu falei? Eu falei que eu tinha 40? É. Eu fiz 40 mesmo. É. Feio. 20 anos atrás. E aí E aí E aí E aí